Música De hoje em diante, juro, não falo mais nada Vou ficar na minha, pode ficar sem cegado Que eu vou recolher essa minha loucura Ao que amor a gente cura, eu não sei como De hoje em diante, juro, não falo mais nada Vou ficar na minha, pode ficar sem cegado Que eu vou recolher essa minha loucura Mal de amor a gente cura, eu não sei como Mas uma coisa eu te garanto, não gosto de vencer Por insistência, muito pelo contrário Paciência eu tenho e me acompanho até chegar Ao que certo, é enquanto eu me dou Eu me vou liberar, eu não sou bem a traficar No pé de ninguém, pode ficar sem cegado Eu me dou inteira, eu não sou bem a traficar No pé de ninguém, de hoje em diante, juro, não falo mais nada Vou ficar na minha, pode ficar sem cegado Eu vou recolher essa minha loucura Pode amor a gente cura, eu não sei como Mas uma coisa eu te garanto, não gosto de vencer Por insistência, muito pelo contrário Paciência eu tenho e me acompanho até chegar Ao que certo, é enquanto eu me dou Eu me dou inteira, eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Quando eu me dou Eu me dou inteira, eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Eu me dou inteira, eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Eu me dou inteira, eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Aí, MPB, FL, Alvinho Maço Alvinho Maço, Alvinho Maço, Sanda de Santelar, que é muito legal Querendo saber se realmente a MPB está tocando esta música Como disseram pra mim Tá acabando? Eu também, querido Só eu que venho aqui, vivo, canto, canto, canto Eu vou pra ele, eu quero ouvir Pode ser? A gente achou que eu quero ver vocês Quanto eu me dou Eu me dou inteira Eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Quando eu me dou Eu me dou inteira Eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Quando eu me dou Eu me dou inteira Eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Quando eu me dou Eu me dou inteira Eu não sou bem a traficar No pé de ninguém Eu me dou inteira Eu não sou bem a traficar No pé de ninguém E eu me doiteira, eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém E eu me doiteira, eu não sou meia pra ficar no pé de ninguém E hoje em dia eu te juro, não falo mais E hoje em dia eu te juro, não falo mais